Atirei o pau no gato e otó, mas no gato e otó não morreu, rei, 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 dona xicaca, acessou, acessou, do berrou, do berrou, do berrou, que o gato, miau, era o gato, tereretata, dona xicaca, acessou, 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 do berrou, do berrou, do berrou, do berrou, que o berrou, gato deu, miau, era o gato, tereretata, dona xicaca, acessou, 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 do berrou, do berrou, do berrou, que o gato deu, miau, vamos dar as mãos no cruzeiro de Jesus, No céu, no céu, no céu da Santa Cruz No céu, no céu, no céu da Santa Cruz Vamos levantar o cruzeiro de Jesus No céu, no céu, no céu da Santa Cruz No céu, no céu, no céu da Santa Cruz Tem bolo, tem festa, é Cosme Damião Do um, do um, tem vela, tem festa, Cosme Damião Do um, do um, do um, tem bolo, festa, é dia, é Cosme Damião Do um, do um, do um É, vamos, vamos, vamos viver, vamos ser felizes Ah, tirei o pau no lugar, Teotó, dona xicaca, acessou, 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 do berrou, berrou, dona xicaca, do berrou Ô, valei, fala aí, João Pessoa aí, fala o nome do Pessoa, João Pessoa Rua Anitta Costa Colar Fazendo, no berrou, no berrou, quer ir pra essa rua Biau Bardo Pedro Gondi Tereré, tá, tá, dona xicaca E João Pessoa Paraíba, Paraíba, Paraíba É Paraíba Bardo Pedro Gondi Para participar do site de João Pessoa Paraíba, Paraíba, Paraíba Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais, Brasil O berrou, o berrou, que o gato deu Biau Aí, Zanda quer participar do berrou Do berrou, do berrou, do berrou, do berrou, dona xicaca Fala, fala, Zanda, do berrou Vai logo onde é que você vai participar O berrou, o berrou, o berrou, o berrou O berrou, que o gato deu Bardo Pedro Gondi De uma pessoa, uma pessoa, Paraíba Vai lá, fale mais, fale mais Do berrou, berrou, do berrou, do berrou Fala o site de João Pessoa aí O berrou E todas as tuas de João Pessoa Pessoa, Paraíba E todo o estado também De todo o estado também Outros têm outro estado Do berrou, do berrou, do berrou, do gato deu Minas Gerais A Minas, a Minas e João Pessoa, Paraíba Berrou, do berrou, do berrou Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá briar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para, para toda a felicidade chegar Essa rua, essa rua tem felicidade Quer participar de todos os sites que está falando O berrou, o berrou, é muito bom O berrou, o berrou, abeu Atirei o pau no gato E, ó, tô, dona Chica Acessou, acessou Quer participar e que espera que todos que acesse Dê sua opinião Eu espero que todos gostem Miau! Tchau, tchau!